Você sabia que Aristóteles, através da sua obra A Política, é o grande precursor da ideia de separação de poderes? Isso mesmo. E na sequência, John Locke defendeu em sua obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil, três responsabilidades para cada poder. Por fim, Montesquieu, com o seu livro Espírito das Leis, trouxe o modelo de tripartição, atualmente o mais aceito como poder executivo, legislativo e judiciário. Nesse vídeo, nosso cientista político, Bernardo Livramento, nos explica como essas três esferas que formam a política brasileira funcionam. No nosso vídeo sobre presidencialismo de coalizão, nós vimos que é uma relação entre executivo e legislativo. Mas a base da ciência política moderna é a existência de três poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário. Na Constituição, está escrito que os três poderes devem zelar pela harmonia entre eles. É o que talvez a gente menos veja no nosso cotidiano. Eles frequentemente entram em cabo de guerra, tentam fazer decisões para um lado ou mais para outro. E isso faz com que a gente tenha esses conflitos entre poderes. As funções deles, de cada um desses três, são muito bem definidas. O executivo, como o próprio nome já diz, tem o dever de executar leis. Então, por exemplo, se a gente tem uma lei que 10% das vagas de universidades federais devem ser destinadas para pessoas negras, de baixa renda ou indígenas, O dever do poder executivo é cumprir essa lei, fazer com que essa lei se torne, de fato, uma política pública concreta. Por outro lado, o legislativo tem o dever de legislar, como inclusive a gente já viu aqui quando a gente conversou sobre as funções de deputados federais e senadores. O que eles fazem aqui no Congresso Nacional, aqui, por exemplo, numa sala de comissão. Eles legislam, eles criam leis. O judiciário, que a gente ainda não viu e não falou sobre, tem o dever de fazer cumprir a Constituição. O judiciário tem vários tribunais, mas o mais famoso e o tribunal maior do Brasil é o Supremo Tribunal Federal, o STF. As brigas entre esses três poderes vêm muito por conta das funções que, às vezes, viram um pouco concorrentes. As brigas, às vezes, se confundem. Mas é normal que os três poderes briguem e que cada um tente encontrar o que julga ser melhor. Essa relação, portanto, sempre vai ser um pouco conturbada. O executivo vai querer que o legislativo aprove as leis como ele entende ser o correto. Mas o legislativo tem uma opinião própria e muda as leis que o poder executivo imaginava serem de um jeito. O judiciário olha para a forma como o legislativo faz as leis e diz que é inconstitucional, por exemplo. Ou olha para a forma que o executivo tem executado as leis de apostas e também diz que é inconstitucional. E aí briga com esses entes, com esses poderes. O fato é que o Brasil, o poder no Brasil, é exercido por esses três âmbitos. Por isso esse nome, três poderes. Então, nesse vídeo, você aprendeu que o executivo não pode tudo, o legislativo não pode tudo e o judiciário também não pode tudo. Eles têm funções diferentes e por isso acabam entrando em conflito muitas das vezes. É um jogo complexo, mas nesse vídeo você deu o primeiro passo para entender por que isso acontece. Nas palavras de Montesquieu, todo homem que detém o poder tende a abusar dele. Assim, a divisão das atribuições de cada poder é uma forma de descentralizar e evitar o abuso na medida em que cada poder pode controlar o outro. O mecanismo defendido pelo jurista britânico é chamado de freios e contrapesos. Assim, imposto também pela Constituição brasileira, o objetivo é assegurar a independência e a harmonia entre os poderes. Nenhum irá se sobrepor ao outro, garantindo a essência do exercício da democracia.